Fala pessoal, beleza? Aqui é tudo de Demóstenes. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a filosofia do Jiu-Jitsu, certo? Então, já se inscreve aí no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com um amigo. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Pessoal, o que, tipo, eu posso explicar sobre a filosofia do Jiu-Jitsu? Cara, o Jiu-Jitsu, eu acho que é uma das melhores artes marciais. Claro, cada artes marciais tem sua vertente de filosofia, mas a do Jiu-Jitsu qual é? É aquela, tipo, você não vai desistir, entendeu? Porque, tipo, pô, você vai ter que estar se testando toda hora, o Jiu-Jitsu não cobra. Se você não se empenhar, não se esforçar, você não vai conseguir evoluir no Jiu-Jitsu. E também tem a parte da filosofia, tipo, muitas pessoas vêm lutador, logo é que procura briga, mas tá errado, entendeu? Essa filosofia do Jiu-Jitsu é ao contrário, pô. A gente tenta ao mínimo, ao máximo, evitar a briga. Porque a gente sabe que a gente é capaz, entendeu? Então a gente tenta evitar a briga. A confusão, né, a parte de contatos físicos, realmente uma briga. Discussão é uma coisa, mas a parte física, de contato mesmo, às vezes, de fato, é a que a gente chama, a gente tenta evitar. Porque a gente sabe da nossa capacidade, entendeu? Então, esse é o ponto de Jiu-Jitsu. As pessoas acham que a gente... Eu acho, lá no tempo atrás, o pessoal tinha aquele negócio de pitbull, de pitbull, que brigava com as festas e tal. Aí, não acontece, acontece, mas hoje em dia tá bem menos. Por quê? Porque realmente as pessoas estão vendo que o Jiu-Jitsu, ele realmente é um esporte. Você é disciplinado, trabalha com humildade, condicionamento físico, se não você até disciplina. Então, pô, são vários benefícios que tem o Jiu-Jitsu, certo? E faz parte da sua filosofia, né? Tipo, como eu falei no começo, de não brigar fora da academia, certo? Tipo, quer uma coisa? É você, tipo... Aí eu tô aqui, aí, tipo, eu chego lá no cara com essa própria calcara, aí ele me bate, vem pra cima de mim, no caso, e eu imobilizo ele. E se eu tô rápido, por quê? Porque eu procurei a confusão. Aí, tipo, se eu tô num canto, sem arrumar briga com ninguém, o cara chega me agredindo, eu vou me defender, porque eu sei me defender, entendeu? Então, é duas situações diferentes. Então, a filosofia do Jiu-Jitsu é isso. Pô, você vai ficar mais confiante a passar de cada treino. Por quê? Porque o Jiu-Jitsu dá isso. Você vai ver que, realmente, pô, realmente, eu nem pensava que eu conseguia fazer isso, e agora eu tô conseguindo fazer. Então, o Jiu-Jitsu, ele dá esse... esse ímpeto a mais em você. E outra coisa, pessoal, o Jiu-Jitsu, cara, tem ensino também a nunca desistir. Certo? Tem uma coisa que você dá pra sua vida, porque imagina, você tá lá treinando, tá cansado, aí fazer mais uma luta, eu vou dizer, não, eu tô cansado, mas não, eu vou dar o gás. Vamos esforçar. É igual a vida, por muitas vezes você tá desmotivado, mas não, eu vou tentar mais uma vez, que vai dar certo. Cara, e a filosofia do Jiu-Jitsu, eu uso ela pra minha vida, por quê? Igual eu falei, essa filosofia não desistir, e sempre tentando dar o máximo. Cara, se você começar a treinar a vida, você vai ver que, tipo, o Jiu-Jitsu, dá pra você aplicar em sua vida. Naquelas situações, que você tá, tipo, passando sufoco na luta, você tem que respirar, tem que se acalmar e tentar buscar uma saída, é igual na vida, pô. Você, às vezes, tá num problema, acha que não tem solução, mas aí você vai começar a pensar, não, se eu fizer isso, fiz isso aqui, se acalma, aí você consegue achar uma solução e sair do problema. É igual o Jiu-Jitsu, cara. Jiu-Jitsu e a vida, eles se cruzam muito nessa parte de filosofia. Dá pra você usar a filosofia do Jiu-Jitsu pra sua vida, porque é muito boa, tem muitas coisas, deixa você mais confiante, vai fazer uma prova, pô, você fica mais confiante, sendo que você se prepara igual um campeonato de Jiu-Jitsu. Se você se preparar pro campeonato, treinar bem, você chega confiante, porque você sabe que você treinou, igual uma prova. Se você se estudou, se dedicou, você fica mais confiante, por quê? Porque se você se preparou, aí chega e faz melhor a prova. Então, se você tem a oportunidade nunca treinou o Jiu-Jitsu, só tá querendo treinar, cara, comece a treinar. Eu tô dando aulas particulares, certo? Então, eu vou deixar aqui, meu Instagram tá aqui, certo? Só manda uma mensagem aqui, que a gente convide nos horários, tá bom? Então, pessoal, se for o vídeo de hoje, espero que eu tenha gostado, trouxe um pouco sobre a filosofia do Jiu-Jitsu, certo? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, pra você postar um vídeo novo, você não se esquecer, receber uma notificação, né, pra assistir. E também, todas as redes sociais estão aqui, o Instagram e o Facebook, certo? E também, compartilha esse vídeo no WhatsApp da academia, pra fortalecer aqui, tá bom? E também manda pro amigo, beleza? Tamo junto. Pôs!